Do dia 2 ao dia 4 de outubro a gente vai estar realizando o GS22 Off-Road Weekend. Pneu de on ou pneu de off? Tanto faz, meu amigo. O importante é você aprimorar a técnica. E nesse evento a gente vai estar te mostrando como usar essas técnicas para andar bem no off-road. Com segurança. Então, vem com a gente! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A CIDADE NO BRASIL